O departamento de futebol do Flamengo está preocupado com a possibilidade de perder o Pedro após a mudança na Comebol. Excelente notícia, porque deu bom a conversa entre Tite e Gabigol. E Alan tem melhor partido em números com a camisa do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito, inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, botão aqui embaixo escrito, inscreva-se, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Bom, deixa eu começar o vídeo fazendo uma homenagem a três grandes, grandes ícones, né, do futebol brasileiro, porque o jornalista, ele faz parte do futebol e ontem à noite, infelizmente, eu até falei no meu pós-jogo, o Apolinho, o Austin Rodrigues, ele nos deixou. Hoje, pela manhã, o Antero Grico também nos deixou e logo depois saiu a notícia do falecimento do mais ilustre narrador do futebol brasileiro, Silvio Luiz, que tinha vários bordões, olho no lance, cansei de quando eu era criança, que eu estava ali jogando bola na rua de casa e aí tinha a pelada ali e a gente, olho no lance, e eram muitos bordões do Silvio Luiz, né, olho no lance, o que eu vou dizer lá em casa? Pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinhos. Cara, ele tinha muitas, muitos bordões e era um cara, assim, é um cara que faz parte aí da infância e da juventude, acredito que da maioria da galera que assiste aqui o nosso canal, infelizmente, hoje nos deixou 90 anos de idade, né, e infelizmente faleceu hoje pela manhã, além do Antero, além do Apolinho, que já tinha falecido ontem, então, assim, um dia muito triste para a imprensa esportiva, que também faz parte do futebol, apesar da gente não jogar, apesar da gente não contratar, a gente faz parte porque é a gente que leva a emoção ao torcedor, é a gente que traz, né, a emoção, é a gente que reporta o que está acontecendo, é a gente que, a gente tem, assim, uma, uma, uma parte muito grande, mas muito grande mesmo, nessa, nessa conexão torcida, clube, enfim, é muito triste, a gente perde aí três, né, grandes, grandes caras que construíram muito desse caminho que eu ando hoje, por exemplo. Esses caras são muito responsáveis, inclusive, por eu estar aqui. Vão com Deus e que Deus conforte a família de todos vocês. Bom, vou começar a falar aqui do Ala, que teve a sua melhor partida ontem em números com a camisa do Flamengo, ele foi o primeiro em ações com a bola, teve 75 primeiros em passes certos, ele acertou 47 dos 53 passes que ele deu no jogo, primeiro em faltas sofridas, sofreu três faltas, primeiro em interrupções, teve seis interrupções, primeiros em bolas recuperadas, teve nove bolas recuperadas, primeiros em ações defensivas, teve dez ações defensivas, segundo em desarme, teve quatro desarmes, e terceiro em duelos ganhos, teve três dos doze duelos ali que ele teve no meio campo do Flamengo. E a pergunta que eu quero fazer a você é, com o Eric Pulgar voltando, na sua opinião, o Alan vai pro banco e o Pulgar assume a titularidade como ele era titular antes, ou na sua opinião, o Eric Pulgar vai pro banco e o Alan passa a ser o titular do Flamengo. Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante para nós. Saindo do Alan, deixa eu ir pro Pedro, porque uma mudança na regra da Copa América assusta e preocupa o Flamengo com a possibilidade de perder o Pedro. Aí tem duas situações, tem a mudança na Copa América e tem a lesão do Hendrick, porque o Hendrick também acabou se lesionando. A informação é que o Hendrick, ele tá com uma lesão na coxa, se eu não me engano, e um edema na coxa, e não sei se ele vai ter condição de ir pra Copa América. Então, por exemplo, era 23 jogadores, aí a Comebol mudou, e agora pode ser 26 jogadores. Então o técnico do Orival Júnior pode convocar mais três jogadores. Além disso, tem a situação do Hendrick, que tá lesionado, e aí abre uma quarta vaga pra um centroavante, e esse cara pode ser o Pedro. Existe toda uma preocupação no Departamento de Futebol com a possibilidade de perder o Pedro nesses jogos da Copa América. Tá todo mundo muito preocupado, porque todo mundo sabe da importância do Pedro, e todo mundo sabe que durante a Copa América o Flamengo vai ficar muito desfalcado. Vamos aguardar pra ver como é que vai ficar essa situação. Vale lembrar também que o Departamento de Futebol colocou ontem uma pressão em cima da CBF pra que esses jogos que foram adiados da sétima e da oitava rodada do Campeonato Brasileiro não tenham que ser pagos ou não tenham que ser jogados durante a data FIFA do mês de setembro, principalmente, e a gente tem a aguardar pra ver como é que vai ficar essa situação. Saindo de Pedro, deixa eu ir pra Gabigol, porque tem duas situações do Gabigol. Primeiro uma conversa que ele teve com o técnico Tite, que foi muito boa, e depois uma resenha dele com o D'Alessandro, do Internacional. O D'Alessandro deu uma entrevista e ele falou assim, Anteontem cheguei a um abrigo e tinha um gurizinho e falavam que o D'Alessandro estava ali, mas ele respondeu que queria ver o Gabigol. O D'Alessandro falou isso em uma entrevista e aí o que aconteceu foi o seguinte, o Gabigol foi lá e na verdade o D'Alessandro colocou isso na rede social, aí o Gabigol pegou e falou vamos ajudar esse gurizinho, estou contigo nessa. Então o Gabigol já entrando também na causa do povo gaúcho, já começando a se empenhar e a interagir também com a causa lá da galera do Rio Grande do Sul. Já que eu estou falando de Gabigol, deixa eu falar sobre a situação dele com o Tite, porque a informação do Pedro Ivo é que o Gabigol teve uma conversa franca e aberta com o técnico Tite após a partida contra o Amazonas. O Tite disse para o Gabigol, eu precisava de você hoje por conta dessa dinâmica com a torcida. O Tite falou que precisava do Gabigol porque o Gabigol ele traz a torcida junto, a torcida vem com o Gabigol, a torcida compra sempre as ideias do Gabigol. E aí o Tite falou, olha, eu precisava, hoje eu precisava de você. E aí o Gabigol disse, eu também precisava te retribuir, conta muito comigo, porque você foi me visitar na minha casa quando eu estava suspenso. Então, acredito que aquela pinimba que todo mundo fala que existe entre Tite e Gabigol vem sendo resolvida e eu torço muito para que seja resolvida porque o Flamengo só tem a ganhar. Se o Gabigol jogar bem, o Flamengo só tem a ganhar. Se o Pedro jogar bem, o Flamengo só tem a ganhar. O Flamengo, porque o mais importante não é a vaidade do Gabigol, não é a vaidade do Pedro, não é a vaidade do Tite, o mais importante nessa história toda é o Flamengo, que precisa jogar, que precisa ganhar, que precisa estar bem. Então, a galera que torce para uma briga entre Pedro e Gabigol, entre Gabigol e Tite, é desinteligente, cara. Não é inteligente a gente torcer para uma briga entre os jogadores do nosso time, entre as pessoas que trabalham no nosso time, porque isso só faz o quê? Afasta o grupo, atrapalha o grupo e atrapalha o Flamengo. O Flamengo é o maior prejudicado dentro dessas brigas, dentro dessas confusões. Então, assim, muito importante essa conversa, Pedro e Gabigol, muito importante mesmo e agora, torcer para que Pedro e Gabigol, não, Tite e Gabigol, torcer para que o Tite dê mais oportunidades para o Gabigol, que o Gabigol consiga também retribuir essas oportunidades, consiga jogar, jogar bem, fazer a sua parte, é o que a gente quer e é o que a gente quer e muito. Ponto. Deixa eu mudar o assunto aqui agora. Flamengo folgou hoje, mas já volta a treinar amanhã. E aí treina amanhã lá no Ninho do Urubu, visando o jogo da próxima quarta-feira contra o Amazonas. Seria visando o jogo de sábado, mas como a gente já sabe da informação, o Flamengo não vai jogar sábado porque a partida está suspensa pela CBF, a sétima e a oitava rodada. Então, treina hoje, folga hoje, treina amanhã, treina sábado, deve folgar no domingo, treina segunda, terça, terça, viaja à tarde para Manaus, chega em Manaus ali no início da noite para poder fazer a partida contra o Amazonas. Está certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe, tem um botão aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e o mais importante, vai ser muito importante para nós que vocês se inscrevam. Então, quem não for inscrito, se inscreve, quem já for inscrito, deixa aí o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu, tamo junto!